Jeff Nichols e Michael Shannon, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, Tim Burton e Johnny Depp, Wes Anderson e Bill Murray, ter um muso pode trazer grandes benefícios à carreira de um diretor. Eu acho que está na hora do Robert Zemeckis fazer um novo filme com o Tom Hanks. Vai ser bom para ele. Vamos lá. Allied, ou Aliados. O filme começa em 1942, em Marrocos, e segue um oficial do serviço de inteligência canadense e uma espiã da resistência francesa, que se passam por um casal como parte de uma perigosa missão para assassinar o embaixador nazista. Os dois se apaixonam, mas acusações do passado colocam seu relacionamento em risco. A direção é do Robert Zemeckis, que entre a trilogia Back to the Future, Forrest Gump e Castaway tem uma das filmografias mais legais de Hollywood. Ele gosta de começar seus filmes com tomadas imponentes. Aqui ele abre com um jogo de câmera cambiante. Começa com uma panorâmica que migra para uma espécie de plano americano aéreo, que passa para uma simulação de plano grua, tudo sem corte. É CGI, mas eu gostei. O filme causa uma ótima primeira impressão. Há um contato, depois é feito um briefing, a cena seguinte ostenta uma excelente reconstrução de época, com um figurino impecável e um design de produção lustroso e rico em detalhes, sem falar na sempre eficiente trilha sonora do Alan Silvestre, que transita sem qualquer esforço entre o delicado e o misterioso. Eu me senti numa mistura de From Russia With Love e Inglourious Bastards. Eu estava dentro. E aí o filme realmente começa e os problemas começam a se tornar notáveis. Os diálogos iniciais são grafados demais e a química entre os protagonistas não acontece. Tudo bem, na marca dos 20 minutos, o talento volta à tona numa sequência bem tensa que envolve uma excelente construção da mise-en-scène. O Robert Zemeckis é muito competente. Eu gosto da forma como ele enfatiza certos elementos cênicos, como a câmera dele percorre o ambiente, até focar num alvo criando uma expectativa crescente sobre o que vai acontecer fora do enquadramento. O filme ameaça engrenar e volta para momentos mundanos dos dois conversando num texto, mais uma vez, bastante sazonado. O filme parece mais interessado em ostentar seus protagonistas do que em injetar impulso à história. Eu gostei da forma como o filme testa seus sujeitos com pequenas encruzilhadas. Há um nervosismo e uma desconfiança constantemente no ar. Mas a narrativa é intermitente demais. O primeiro ato inteiro é melindrosamente cíclico, além de bem devagar. Chegou a lembrar o filme The English Patient. Não só no ritmo, mas na paleta alaranjada também. Essa crítica está parecendo uma gangorra. Eu gostei disso, mas não gostei disso. Eu gostei disso, mas disso não. Mas o filme é assim. Ele é uma série de bons momentos envoltos numa progressão narrativa travada. Outro exemplo de um bom momento do filme é uma das cenas de sexo. Eu gostei muito, não da lógica, mas do estilo. Não vou dar detalhes, mas ela é bem circular e envolve muita areia. O segundo ato se apresenta com uma violência muito bem-vinda que te deixa revigorado sobre o possível rumo que o filme pode tomar. Infelizmente, o ritmo continua problemático, mas é introduzido um elemento que deixa a história mais motivante, mais investigativa. Até o roteiro melhora, ganhando uma qualidade retroativa, possibilitando novas interpretações de diálogos antigos. O Brad Pitt parece desinteressado no seu personagem. Ele nunca fica emocionalmente afetado pelas coisas que acontecem. Eu senti falta de mais humanidade. Mas ele fala francês direitinho. A Meryon Cotillard dá uma interpretação de simulada que começa a fazer mais e mais sentido à medida em que o filme progride. É um investimento maior, mas está longe de figurar entre seus melhores trabalhos. Vale mencionar a participação do August Diehl, que praticamente repete um personagem que ele fez em outro filme, cinéfilos claramente vão reconhecer. Funcionou naquele filme e funciona aqui de novo. Allied é um filme de altos e baixos. Há o que apreciar em termos técnicos e de produção, mas há também há sérios problemas de ritmo e propósito. Nota 5.9. Sabe o que é isso? Snack de brócolis. Brócolis. Não tem leite, não tem glúten, não tem açúcar e é melhor que Doritos. Quero deixar claro que este não é um segmento patrocinado, não é um negócio que eu tenho fora do canal. Eu estou falando que é muito bom. As pessoas que fazem um excelente trabalho e mais gente precisa conhecer. Tem muita coisa. Tem um palitinho de queijo. Sensacional. Outro de cebola, que é o meu preferido. Tem café orgânico, bolo, pães, tortas. É muito bom também para quem tem filho pequeno. Eu tenho dois. E é difícil conseguir snacks em lanchinho da tarde que sejam saudáveis. Eu vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Instagram, Facebook, WhatsApp, E-mail, Biscoitos Voia. E eu gosto muito do slogan deles. Saudável para quem precisa, gostoso para todo mundo. Yeah. Se você gostou deste vídeo, curta se você é novo aqui. Inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer. E você pode me seguir no Twitter aqui para a gente trocar uma ideia. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.